Fala, povão! Chegamos de novo e hoje eu quero falar sobre interceptando foguetes. Nós estamos vendo Gaza, grupos terroristas, jogando bombas em Israel. Graças a Deus, Israel é o único país do mundo que tem essa proteção chamada de Iron Dome. É um escudo invisível que intercepta outros foguetes. E se não fosse isso, o número de israelenses mortos seria muito, muito maior. Da mesma forma, a Bíblia diz pra gente em Efésios 6,16 assim. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que a gente descobre, gente? Que o diabo também, o mundo também, a vida também, a carne também, lança dardos inflamados em nós. Assim como os terroristas querem destruir um país soberano e lindo como Israel, o diabo também, a carnalidade, os problemas da vida, o dia a dia, a correria, a pressão, eles jogam foguetes. São foguetes muitas vezes invisíveis, são dúvidas na mente, sentimentos de solidão, de que não vai dar certo, são vícios, são situações que colocam você muito, muito fragilizado. Eu tenho ouvido notícias de que lá em Israel, toda vez que as sirenes tocam, os israelenses estão assim, desesperados, e dizem que o número de pessoas que vão ter que se tratar de ansiedade, depressão, é muito grande, porque o barulho da sirene incomoda e eles presentem o mal. Da mesma forma, Deus colocou dentro de nós uma sirene, é o Espírito Santo. E quando o diabo, a carne, o mundo jogam seus foguetes malignos em nós, a gente é avisado. E como que a gente intercepta? Da mesma maneira que Israel faz. Israel lança um foguete para cancelar um outro foguete. A gente vê Jesus realizando isso lá em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, na tentação no deserto. Quando o diabo vinha para cima de Jesus, Jesus usava um versículo. E teve uma hora que o diabo usou um versículo e Jesus usou outro versículo. Como nós vamos interceptar os foguetes malignos que são lançados sobre a nossa vida, a nossa mente, a nossa carne, a nossa família, todos os dias? Com a palavra de Deus. Precisamos ser pessoas que conhecem a Bíblia para poder, literalmente, interceptar os foguetes. Parar de ser cobaia de sentimento. Parar de ser cobaia de Ai, eu não levantei bem. Parar de ser cobaia de Ai, mas eu estou me sentindo culpado. Parar de ser cobaia. E começar a viver de Bíblia, de mandamento, e não de sentimento. Então, quando soar a sirene e Satanás vier com os ataques dele para o seu lado, corra para Jesus, se agarre nele, pegue a palavra dele, intercepte logo. Se o diabo vier com medo para o seu lado, cita o Salmo 27.1 O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Se o diabo vier com escassez, você vai passar fome, vai faltar as coisas. Cita para ele Filipenso 4.19 O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Se ele vier te dizendo que você vai viver solidão, cita para ele o Salmo 27.10 Ainda que minha mãe e meu pai me abandonem, o Senhor me acolherá. Se ele vier com qualquer coisa, nós temos um livro com 32 mil versos, nos quais nós podemos nos defender contra os dados inflamados do maligno. Faça isso hoje. Pare de viver simplesmente daquilo que você vê nas notícias, na internet, ou daquilo que os seus sentimentos estão dizendo. Pai, eu abençoo cada vida que está me ouvindo e eu quero te pedir, traz cura, que a gente possa interceptar os foguetes que Satanás tem lançado sobre a nossa vida. Eu te peço graça, cura e perdão para cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Você vai fazer o seguinte, você vai deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho e passa na loja do Lucinho para adquirir livros, bíblias, camisas. Tem muita coisa bacana lá para você. Se a sua compra der 140 reais ou mais, eu vou pagar o frete para a sua casa em todo o Brasil. Deus te abençoe.